Olá, e sejam bem-vindos a mais um tutorial da Pro DJ. O meu nome é Diogo Tenreiro e hoje vou-vos ensinar como começar em um remix de qualquer música e como sincronizar essa mesma música no Ableton Live. Em primeiro lugar, já puxei esta música para aqui, do Escolente Gang, provavelmente já ouviram 1500 vezes. A primeira coisa que eu vou fazer é abaixar o pitch em 3 semitons para não termos qualquer tipo de problema com o Content ID do YouTube. Vocês podem fazer isto também, por exemplo, se não quiserem que eventualmente o YouTube também descubra o vosso remix e vos impossibilite de o lançar. Portanto, a primeira coisa que vocês devem fazer quando querem sincronizar qualquer música com o Ableton Live, na minha opinião, é procurarem o BPM e a Key desse som, num site que é o Google, não sei se já ouviram falar. Portanto, Cool and Celebration, podem procurar o BPM ou Key e aquilo que vos aparece normalmente é o TuneBet, é o site mais comum, e diz-vos o BPM e Key. Aqui vai ser importante mais tarde, mas neste caso, a nível do BPM, vamos então sincronizar a música. Como é que isto funciona? Nós temos que primeiro tudo encontrar o tempo forte da música, ou seja, o Ableton, por norma, faz sempre isto errado, que é, principalmente com músicas orgânicas de banda, etc., a música mais antiga, que é, ele assume que o primeiro transiente do som é o 1.1. Mas aquilo que vocês têm que fazer é descobrir realmente a primeira marcação do primeiro tempo forte, onde começa, digamos, a primeira frase do som. E neste caso é aqui, não é? Se nós ouvirmos... 1, 2, 3, 4... Então, é aqui que começa, set 1.1 here. Carregamos com o botão direito e fazemos set 1.1 here. O que é que são estes marcadores aqui, estes triângulos aqui em cima? Estes triângulos servem para o Ableton vos dizer, olha, acho que está aqui um traziente, acho que está aqui qualquer coisa precursiva a tocar. Normalmente ele até acerta umas sugestões bastante interessantes. Portanto, se eu clicar aqui e disser ao Ableton, olha, esta música está a 122 BPMs, que é o que veio lá do outro lado no original. Ele só decide e não faz logo um bom trabalho, porque se vocês repararem, isto está tudo fora do sítio. Como é que eu sei? Eu sei porque já fiz isto várias vezes, mas se vocês ligarem aqui em cima ao metrónomo, que é este ícone aqui, vocês conseguem logo ouvir isto. Ok? Aqui está mesmo tipo, tchau, fui à minha vida e já volto. Então, o que é que vocês têm que fazer? Aquilo que vocês têm que fazer é descobrir quando é que são os primeiros tempos de cada bar. Ou seja, o que é que é um bar? Um bar são 4 bits, ok? São 4 tempos. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 4, ok? Começa aqui nesta parte, ok? Portanto, esta é a primeira frase, esta é a segunda frase. E a segunda frase começa ali no 2. E a terceira frase começa no 3, e a quarta frase começa no 4. Estão a ver o esquema? Podem aventurar-se, andar um bocadinho para a frente e tentar perceber, por exemplo, aqui seria a quinta frase, aqui seria a sexta, aqui seria a sétima, ali já seria a oitava. Se eu clicar aqui e puxar para trás, olha o que é que acontece. Todas as que estão para trás já estão corretas. Então vocês podem ir andando para a frente, olhar para isto, e ir puxando para trás, literalmente como é que isto se faz? É dar dois cliques, por exemplo, vamos andar mesmo bastante para a frente, por exemplo aqui, está um bocadinho fora, portanto temos esta marcação que é supostar ali, dou dois cliques cá em cima na sugestão do transiente, fica amarelo, clico e puxo para trás. Vamos andar para a frente, ver quando é que vem a parte da letra, ok? Estão a ver que eu já estou a fazer a cena, pronto, isto já faço um bocado por instinto, mas pronto. Ok? Vamos puxar para trás, pronto, ok? Portanto, eu quero é aquela parte do celebrate, que estamos com a mão, onde é que está? E porquê que isto é importante? Porque agora já sincronizámos a música com o nosso projeto, por exemplo, nós estamos em 120, vamos fazer uma cena tipo Tech House, vamos pôr o tipo 124, por exemplo, ok? Portanto, começa aqui, vou apanhar este bocadinho, do celebrate, good times, come on, ok? Tudo certo? Estamos a ouvir muito tranquilos. Ok, pronto, e ficamos aqui, ficamos com este bocadinho, ok? O que é que eu vou fazer? Vou fazer com o Mandela, vou tirar o metrón, claro, vou baixar um bocadinho nada ao som, só para garantir que ele não pica e não vai ao vermelho, ok? Porque isso pode acontecer, às vezes aqui com um transiente mais forte, por exemplo, este aqui. Acaso não foi, pronto, mas pode ir, eu gosto sempre de baixar um bocadinho, tipo, menos 2, ok? Assim já fico seguro. Vou exportar, embora esta música tenha MP3, para não perder ainda mais qualidade, vou exportar em Wave, vou exportar 16 bits, já é suficiente, portanto, vou aqui, portanto, exportar em Celebration Full, ok? E vou a, normalmente, os dois sites, portanto, vocoremover.org, ou o vocalize.se. Este aqui costuma-me funcionar melhor, portanto, vou aqui, faço Browse, clico duas vezes na minha música, ele faz o upload, e pronto, agora fica aqui a trabalhar um bocadinho. Porquê que isto é extremamente importante? Porque nós, quando sincronizamos a música no Ableton, ela já está absolutamente a 124 BPMs. Então, em vez de eu separar primeiro, não, eu vou primeiro ao Ableton, sincronizo-a, pá, tipo, o máximo possível, e quando a ponho aqui, ela já está perfeita. Eu normalmente até nem ouço nada, tipo, eu até costumo chegar aqui, fazer assim, save, vocal, desktop, ok? Save, e vem aqui, save, music, save. Pronto. Já tenho os dois componentes que eu preciso para remisturar isto. O que é que me falta? O que me falta saber é a key do som, ok? A chave do som. O que é que é a key? Aqui, neste caso, é C Sharp Major, porque C Sharp Major é então a nota que edita a escala do som. Por norma, isto não é sempre 100% viável, mas por norma, se eu usar uma bassline neste som, se for uma coisa tipo mais alto, tipo, se eu usar bastante este som, normalmente encaixa em grande parte do remix. Só que aconteceu um pequeno problema, que é esta situação que está aqui. Estão a ver? Eu baixei o pizza em 3 mitons, então em vez de estar aqui, na realidade eu estou 3 abaixo, ou seja, 1, 2, 3, estou aqui, estou em A Sharp, mas isto é uma conta que vocês só precisam de fazer se mexerem no pitch, se não mexerem no pitch, não precisam mexer. Ok? Portanto, estamos em A Sharp, tranquilo, vamos aqui pegar, vamos aqui pegar nas duas cenas, eu pego para aqui, seguro o comando, ou o controle, no Windows, vamos ouvir então só a música. Vamos ver? Isto é suposto ter a voz aqui em cima. Está fixe? Agora vou aqui, por exemplo, sei lá, vamos aqui buscar um loop, por exemplo, aqui o Wave Loops, Full Drum Loops. Está um bocado fraquinho, vamos aqui a outra. Por exemplo, este está perfeito. Ok? Vou pôr isto aqui. Vou, por exemplo, posso deixar isto aqui, se eu quiser fazer um loop só com a guitarra, por exemplo, vamos desligar isto. Por exemplo, imagina, vou fazer aqui um build-up-sit, tipo, por exemplo, assim, sei lá, 1, 2, 3, 4, aqui isto duplica outra vez, por exemplo, e aqui ele falava outra vez, por exemplo, sei lá, uma coisa assim, vamos ver se isto funciona. Gana cara cansada, foi uma transição assim, um bocado violenta. Mas a nível do bass, o que eu vos estava a dizer, portanto, se eu estou em sharp, deixa lá ver se eu encontro aqui. Por exemplo, eu gosto deste loop aqui para samplar, vamos pegar nisto, ele está em mim, tem E, portanto, de E para C são 4, portanto, a conta é basicamente esta, estou em E, aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, ok? Isto eu tenho sempre que descer, que é para samplar, como aliás, eu já vos ensinei noutros tutoriais, que é para conseguirmos samplar isto, ok? Portanto, vou fazer aqui um bass line, assim um bocado à toa, não sei se se esquece isto, vai só bem. Um bocado em baixo, não é? Pronto, vamos ver que isto está. E funciona, estão a ver? Agora, a questão aqui, que é muito importante vocês perceberem, é, isto não vai ficar com uma qualidade absolutamente fantástica, mas a realidade é que depois de estar isto sincronizado, vocês conseguem, por exemplo, só usar a voz na quebra, e depois voltarem a pôr um beat vosso, ou uma coisa assim, e desta forma, nunca, nunca, nunca falham a cena, ok? Até breve, e boas produções, quero ouvir estes remixes. eu vou falar sobre a pôr, eu vou falar sobre a pôr, e aí, Tchau.